Olá, diante de tantas dificuldades pelas quais estamos passando, como guerra, pandemia, nos perguntamos se é inevitável que vamos todos sofrer de trauma de estresse pós-traumático, que é uma das áreas fundamentais do nosso trabalho. Mas temos que reconhecer que, para além de traumas, temos uma capacidade interior de enfrentamento, de sobrevivência, de lidar com as ameaças e de superá-las, que é a resiliência. O neurocientista Daniel Siegel afirma que todos nós dispomos de músculos, mas ninguém vai virar atleta sem treinar. A mesma coisa acontece com a resiliência. Todos nós dispomos dessa capacidade de uma forma inata, mas ela precisa ser treinada, ela precisa ser aprimorada. O pesquisador brasileiro Marcelo Bento Soares, que coordena a parte de biologia e farmacologia da Universidade de Illinois, afirma que é fundamental levarmos em conta não só a resiliência, mas também a compaixão por nós mesmos. Ele identificou em suas pesquisas quatro fatores que são fundamentais para desenvolvermos tanto a resiliência, como, por consequência, o bem-estar. O primeiro deles é manter foco, termos uma noção daquilo que vamos fazer e nos concentrarmos nisso. O segundo é a conexão, de nos conectarmos uns com os outros e aprendermos a ter compaixão pelas dificuldades vividas pelos outros. O terceiro é não supervalorizar o impacto de um evento sobre nós. E temos um discernimento de que há outros fatores, tentarmos levar as coisas de uma forma um pouco mais relativa, não tomar tudo de um nível pessoal. E, finalmente, um senso de propósito que vai nortear e vai nos guiar em direção a um determinado objetivo a alcançar e, dessa maneira, organizarmos o nosso bem-estar. A psicologia, tradicionalmente, aborda a parte da patologia, dos traumas, das dificuldades. Mas, mais recentemente, a psicologia positiva tem trazido um contraponto a isso, há para desenvolver e dar uma ênfase ao que é positivo, a nossos potenciais, a capacidade de superação. A resiliência é um dos pilares do estudo da psicologia positiva. Originalmente, nós, no MDR, estávamos voltados justamente para traumas, adversidades, dificuldades a serem superadas. Mas, podemos pegar uma carona na psicologia positiva e darmos a ênfase necessária à busca por recursos, por reconhecimento das forças e capacidade de superação, ou seja, a resiliência de nossos pacientes. Ajude seus pacientes a se tornarem atletas emocionais. Eles vão agradecer. E inscreva-se aqui no nosso canal no YouTube. Até a próxima!